Olá, galera! Aqui é a Re, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, com mais uma tentativa de coisas malucas, experiências malucas com a Granny. Galera, a gente já fez o seguinte com a Granny, a gente já cortou a cabeça dela na guilhotina, a gente já trancou ela no porta-malas, a gente já tentou jogar ela no esgoto, mas ainda não conseguimos, foi o pezinho, mas faltou o resto. Hoje, eu vou tentar jogar a Granny no poço. É, porque a gente já jogou o Ted uma vez no poço, né, galera? E o que que acontece? Ele spawna de volta. Agora, o que que será que acontece se a gente conseguir jogar a Granny no poço? Galera, eu já vou deixando de palavra secreta, poço, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem em poço, é esse poço aqui, ó, que a gente vai tentar jogar, beleza? As primeiras pessoas a comentarem em poço vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comenta o poço? Então, bora pro game. Pra quem quiser fazer as tentativas também, galera, eu tô fazendo aqui no mapa 2, tá? Porque é mais fácil de pegar a chave das armas. E pra gente tentar matar ela e jogar no poço, tem que ser... Ih, lascou, deixa eu me esconder. Tem que ser com a chave das armas, beleza? Então, ai, Natinha, como é que eu faço pra jogar no mapa 2? Baixou o Granny? Baixou. Aí você entra no jogo. Entrou no jogo? Reinicia. Não precisa baixar de novo, não. Só reiniciar o jogo. Aí você vai entrar no mapa 2, beleza? Então, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer. Se a gente vai conseguir, né? Se a gente vai conseguir jogar a Granny no poço. Muita coisa que a gente já conseguiu. Já colocamos na guilhotina. Já trancamos na sauna. Já congelamos. Já trancamos no carro. Será que a gente vai conseguir jogar essa senhora no poço, gente? Tô curiosa, hein? Tô curiosa, minha senhora. Vamos ver, né, gente? Vamos ver. Vamos ver. A gente pode depois tentar, galera, colocar ela na gaiola do corvo também, né? Gente, seria muito top. Deixa eu ver se cabe. Olha. O que a gente pode fazer? Vir aqui, matar o corvo, né? A gente vai ter... Ou achar a comidinha dele. E depois a gente vem e coloca a cabeça dela dentro da gaiola do corvo. Pode ser a nossa próxima tentativa. Eu acho que vai ser maneiro. De experiências malucas com a Granny, né? Eu acho que seria top. Vamos lá, galera. Agora vamos esperar. Ih, não. Não precisa esperar ela vir. Eu tenho que ir pra lá, gente. Eu tô malucona. Eu tenho que vir pra cá pra gente começar as nossas tentativas, beleza? Então, hoje a tentativa vai ser jogar a Granny no poço. De repente, numa próxima, a gente pode tentar colocar a Granny na gaiola do corvo, né? Seria muito top, galera. Achei muito boa ideia. Me deem mais ideias de experiências malucas, tá? Pra gente fazer com a Granny. E aí, agora, a gente vai fazer a nossa tentativa. A gente pode colocar ela dentro da casinha de brinquedo também. Nossa, tem muita coisa top pra gente fazer. A gente pode tentar trancar ela dentro da casinha de brinquedo, galera. Muita coisa top pra gente fazer. O que eu tenho que tentar fazer, galera? Eu tenho que tentar fazer ela cair aqui. Quando tiver vindo. Vamos ver se vai dar certos. Ah, véia, deixa de ser trouxa, né? Por favor. Não é possível. Veio, olhou e vazou. Ela tem que tá vindo pra cá pra gente conseguir colocar a cabeça dela bem certinha ali, hein? Vamos ver se vai dar. Beleza. Vai pra cá, vai pra cá. Ah! Não deu. Não deu, não deu. Ela tá quase no poço, né, gente? A mão. Tá quase, quase no poço. Mas ela tem que cair um pouco antes, ó. Tá vendo? Se ela tivesse caído um pouco antes... Eu acho que eu vou ter que fazer ela aqui, ó. Deixar ela chegar o máximo de perto. É, deve ser isso. Gente, eu já vou tentar... Onde tá essa comidinha do corvo que eu não lembro? Acho que tá lá na aranha, né? Eu ia pegar a comidinha do corvo pra gente tentar matar o corvo. Pra gente tentar coisar o corvo, né? Mas não vou pegar hoje, não. A gente vai fazer essas tentativas depois, beleza? Agora, vamos esperar aqui. Eu acho que eu tenho que tá bem grudada aqui, galera. Deixa eu ver. Porque eu tenho que deixar ela chegar bem perto pra eu conseguir fazer com que ela caia. Vamos ver se vai dar certo, né? Se esperem, galera. Se esperem. Gente, vai ser muito top se a gente conseguir. O que será que acontece se ela cair lá dentro do poço? Será que ela spawna? Será que ela volta à vida? Ai, eu tô muito curiosa, gente. Vem, minha senhora. A gente quer ver. Vem, minha queridona. Gente, eu vou ter que ter, assim, muita esperteza. Porque eu vou ter que... Ó, ela tá vindo. Dar o tiro nela. Quando ela estiver muito perto. Agora. Meu Deus, foi por pouco. Gente, eu acho que ela vai cair, sim, no poço. Olha só. Olha só se ela não vai cair no poço, gente. Eu tenho que ser um pouco antes pra ela cair com a cabeça ali no poço, galera. Vem, 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 Granita. Vem, Granita. Gente, a Granita tá quase dentro do poço. Vem, Granita. Ah, meu pai do céu. Ó, ó, ó. Agora vai. 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 Não, não. Ela fez que não, gente. Beleza. Eu acho que eu tenho que dar o tiro um pouco antes. Eu fiquei... Deixei o tiro bem pra cima. E aí... O que que aconteceu? Ela bateu a cabeça no telhadinho. Aqui, tum. Ao invés de tum. Caiu aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Que eu acho que tem que ser... Um tico antes, gente. Vamos ver. E aí, minha senhora? Eu vou ter que dar... É, um tiquinho antes, que aí eu empurro ela, né? Aí ela vai pra frente. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Eita, a Renatinha é muito louca com essas experiências, hein? É muita loucura aqui no Granny, galera. É, não tem mais o que inventar, né, gente? A gente que inventam coisas malucas pra testar ela. Vem. Vem. Aqui. Vamos ver se agora vai. Vai, Granny. Ai! Quase! Quase, senhorinha! Não é possível, Grannyca. Ô, Grannyca, foi muito quase. Vamos tentar de novo, né, gente? Não é... Não tão longe, não tão perto. Não tá fácil. O da guilhotina a gente conseguiu muito fácil. A gente pode tentar trancar ela no baú também. Olha, a gente pode ter... Ué? O que aconteceu aqui, gente? Gente, que bug foi esse? Deu até um bug, né? Deu até um bug. Ô, vamos tentar jogar ela no baú? Será que dá certo? Eu não sei, hein? Não, vamos continuar com o poço e depois a gente tenta o baú, beleza? Deu até um bug ali. Vamos fazer uma tentativa de lugar por jogo, beleza? Que se não, também fica muito confuso, né? E se a gente ficar dispersando, a gente não consegue a nada no final. Não sei o que aconteceu. O bug que deu ali, eu fui pra lá. Pra tentar colocar a dona Granny ali. Cadê minha arma, gente? Ué, ela tá vindo? Cadê ela? Eu, uai? Gente, a arma caiu aqui dentro, gente. Olha que doideira. Minha crossbow tá dentro do baú. Nunca vi isso. Beleza. Gente, eu acho que dá pra colocar... Super dá pra colocar ela no baú, hein? Super dá. Mas a gente vai fazer uma tentativa depois dessa, beleza? Num próximo vídeo, beleza? Bora lá. Hoje é jogar a dona Granny no poço. Vamos ver se o máximo que a gente vai conseguir, né? Vem, queridona. Não pode ser muito perto nem muito longe, pelo que eu vi. Então, vamos ver. Tá vindo. Aqui. Aqui. Eu acho que foi longe, hein? Vai. Ai, de novo ela caiu pro lado. Que raiva, Granny. Tu tem que cair pra frente. Tu não sabe cair direito não, minha senhora. Ô, minha senhora. Vai pro poço. A mãozinha já quase no poço, galera. Vai pro poço, Granny. A mão dela tá quase, quase no poço. E quando a gente conseguiu colocar ela na guilhotina, deu um trabalhinho também. Mas a gente conseguiu. Vamos ver. Ô, quase. Sumiu. Sumiu. Eu tenho que tentar um pouco antes e jogar ela mais reto. Porque ela tá caindo pro lado. Ninguém merece. Vamos fazer mais umas tentativas, galera. A gente vai tentar, beleza? Se não conseguir, aí amanhã a gente traz um próximo aqui. Tipo, trancando ela no baú. Ou colocando ela na casinha de brinquedo. Ou colocando ela na gaiola do corvo. Beleza? Bora lá. Gente, não é possível essa senhora. Eu vou tentar vir mais pra cá. Ah, e se ela cair de lado? Não dá, porque tem a lasqueira aqui. É. Vamos ver. Se eu consigo colocar ela meio de lado. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Vou fazer uma outra tentativa aqui, galera. Se ela vier por aqui, talvez eu consiga jogar a cabeça dela aqui por dentro. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai na base da tentativa, né? E vocês sabem, gente. Eu não testo nada antes. Eu venho aqui junto com vocês. Juntinho pra tentar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vai. Ih, não vai não. Tá muito perto do poço. Gente, olha, quase. Vai, vai sim. Ó a perninha. Vai, minha querida. Entra no poço. Deixa eu dropar. Vai, 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 granita. Ah, já sei, já sei. Vai, granny. Vai, granny. Põe esse pé dentro do poço, minha senhora. Daqui a pouco eu que vou cair no poço, gente. Vai, minha querida. Gente, a granny tá quase dentro do poço, gente. Não, não foi. Vamos tentar mais uma vez. Eu acho que essa tática foi a pior delas. Eu tenho que tentar por aqui mesmo. Eu acho que essa tática de jogá-la pelo lado... Talvez se eu vier correndo aqui, assim, ó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pode ser que sim. Pode ser. Que a gente consiga. Já sei como é que eu vou fazer, gente. Eu vou ter que trazer ela pra cá. Aí eu vou vir vindo, assim, ó. E aqui eu atiro. Ok, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô tentando várias táticas aqui, gente. Pra ver se a gente consegue colocar ela lá, beleza? Tô tentando, galera. Vamos lá. Vem, granny. Carangolas. Ninguém aguenta mais. Ela tá cansada, né, gente? Ela só morre, coitada. Eu acho que essa tentativa vai dar certo, hein? Ela tem que vir por aqui. E aí a gente vai andando. Ó, vamos ver se vai dar certo. Vem. Ai, eu fiquei presa! Toma! Gente! Não sei o que aconteceu. Acho que foi o bug igual aconteceu da outra vez. Fiquei presa. Eu vou fazer a última tentativa. Porque eu tô sentindo que essa vai dar certo. Galera, eu vou pra última tentativa. Porque eu tô sentindo que agora peguei o esquema. Mas como a gente já tá jogando aqui há muito tempo. Pra não ficar chato pra vocês, né? Se vocês quiserem. Caso eu não consiga, a gente tenta novamente, beleza? Então bora lá, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá pra última tentativa. Eu não sei que bug foi esse que deu. Que eu fiquei completamente presa no lugar que eu tava. E não consegui sair. Igual aquele bug ali que a gente morreu num lugar nada a ver, né, gente? E aí? Foi muito louco. Olha lá. Tá até tudo juntinho aqui. Vou passar aqui. E vamos lá. Eu vou ajeitar aqui a sensibilidade, galera. Porque... Acho que vai ajudar. Vamos lá. Rainy, tô aqui, ó. Vem... Ai, muito longe. Pera, pera. Muito longe, gente. Muito longe. Eu vou tentar mais uma vez. Não, eu vou ter que tentar. Porque eu acho que agora vai dar certo. Agora onde foi esse tiro? Só que eu acho que eu fiquei com muito medo, né? Eu tinha que vir pra cá. E aí sim fazer. Tava muito longe. Ela tem que vir aqui reto. Tá, entendi. É, gente. Eu dei mole. Ó, tá quase no poço essa senhora. Mas ela... Ela não quer ir. Ela não quer cair no poço. Vem a amiguinha dela. Ô, 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 ô. Beleza, gente. Vamos lá. Ela já deve tá voltando. Eu vou tentar a última vez. Se a gente não conseguir... A gente dá a experiência como falha. E tenta depois com mais treino, ok? Ok. Bora lá. Vamos ver se ela vai vir, né? Que ela tá espertona, essa senhora. Então deixa eu pensar. Eu vou vir pra cá. Vou vir pra cá. E aí ela vai tá vindo aqui, ok. E aí daqui eu pego e dou o tiro. Fechou. Eu acho que vai dar certo. Eu acho. A gente só tem que ser rápido. Talvez se a gente fizer no easy, galera. Eu tô jogando normal, né? Como vocês viram aí. Mas talvez se a gente fizer no easy, dê ainda mais certo, galera. Seja mais fácil fazer, né? Vem, Granona. Vem, Granita. Granitona. Bonita. Ai, gente. Tô até sem palavras, hein? Ah! Meu Deus. Caia pro poço. Ah! Gente, tá quase. Tem que passar. Colocar ela pra cá. Quase, Granny. Vai, por favor. Ah! Conseguimos. Ela tá quase no poço, galera. Olha ela aqui. Gente, a Granny tá no poço. Vai, vai, vai. Vai, Granny. Vai pro poço. Ah, minha Nossa Senhora. Ai, ela tá quase no poço, galera. A gente tá quase. Ai, vai sumir. Sumiu. Gente, a gente quase conseguiu jogar ela no poço, galera. Quase conseguiu. Mas a gente vai tentar mais algumas vezes e mais experiências malucas aí com a Granny. Então, galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Granny no poço! 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 Granny no poço!